Oi amigos, tudo bem com vocês? Uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Posso operar de hemorróida estando grávida? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e de curtir o vídeo. Então vamos lá. Durante a gravidez é muito comum as crises de hemorróidas. Então a pessoa apresenta inchaço naquela região, dor, e isso muitas vezes vai causar um desconforto muito importante, pode causar às vezes sangramento, dor, então isso pode ser um problema durante a gravidez. Uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, durante a gravidez a gente tenta ao máximo evitar procedimentos que envolvam anestesia ou cirurgia. Por quê? A gente tem que considerar que quando está com um feto ali dentro, o neném, ele pode sofrer durante esse tipo de procedimento, pode ter complicações. Então a gente só vai fazer uma cirurgia, em geral, se for uma cirurgia que vai ser extremamente necessária. Durante a crise de hemorróidas, em geral, o que a gente precisa é fazer alguns tratamentos sintomáticos. Não estou dizendo que são todos os casos que são assim. É muito importante a avaliação para determinar se é esse o caso. Mas, em geral, a gente vai optar por não operar durante essa situação. Por quê? Aquele tecido está inflamado, mas ele vai melhorar com o tempo e a gente pode ser mais conservador. Aquilo não está evoluindo para uma complicação. Agora, existem algumas situações que a gente pode precisar fazer procedimentos, sim. Em caso de infecções graves daquela região, pode ser necessária uma cirurgia de urgência. Mas isso seria uma situação de exceção. Nas tromboses hemorroidárias, naquele inchaço da região, pode ser que seja realizada uma trombectomia, que é um procedimento mais simples de retirada do coágulo. Mas, mesmo isso, a gente tem que avaliar caso a caso. Por quê? Durante a gravidez, muitas vezes, as crises de hemorróidas são tão grandes, tão inchadas naquela região, que a gente não tem a opção de fazer um pequeno corte e retirar o coágulo. A gente teria que fazer uma incisão maior e aí vai acrescentando nesse risco que eu falei. Então, em geral, durante a gravidez, não é a hora de operar de hemorróida. A gente vai fazer isso somente em situações muito específicas. O tratamento vai ser um tratamento clínico, com analgesia, banhos de assento, algumas pomadas que podem ser usadas, não são todas, e algumas medicações também, desde que sejam usadas de forma segura e com acompanhamento do obstetra. Espero que tenha ficado claro. Lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto